Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Mais uma vez vemos a festa da torcida do Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Nicão. Nicão. Pedro Castro. Nicão. Ramiro. E ele recebe em boa posição na ponta. Belo drible, enganou a marcação. Capricha no cruzamento. A bola acaba batendo a zaga e vai para esse panteio. Obrigado.